Baguá Records Baguá Pô, Baguá Baguazão Tá paguando aí? Não é só? Sim, senhora Olá, eu sou a Isa E eu sou o Léo E já não somos Vidas sem Trilhos Trilhos Life without trails Life without sucrilhos É isso aí E hoje a gente tá gringo Porque até o Ed Rock tá gringo That's my way Pra quem não sabe Esse é o meu caminho Significa esse é o meu caminho O meu jeito O meu jeito É, esse é o meu jeito Pode ser E é featuring Seu Jorge Featuring Significa com participação Do Seu Jorge Aliás Seu Jorge A gente gosta muito Que é um puta De um músico, velho E... Qual que é aquela música Que a gente gosta muito? Marguerizinha? Não Pô No serviço de alto-palante Morro da Paula Bandeira Morro da Paula Bandeira é... Ixi, agora não Zé do Caroço Zé do Caroço? É Zé do Caroço De alto-falante No serviço de alto-falante No voo do pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse mangueira Ia existir se eu trouxe o Zé do Caroço Nossa, é muito linda essa música, velho Muito linda E é isso aí, cara Vamos ver? Vamos ver É de rock Todo mundo conhece Não, não é de rock não É de rap É de rock É de rap, Isa De rap Você tá falando que a música é de rock Encomenda feito para calar a voz de quem denunciava injustiças e arbitrariedades As testemunhas viram dois homens Nossa, já gostei Olha esse piano É sobre quem que eles estão falando? É, não sei também É um ator esse rapaz aí Oi? É um ator É um ator que fez o Cidade de Deus Ah é? É O Laranjinho e o Acerola lá Lembra? Não Você não assistiu? Eu assisti Eu assisti Eu encontrado morto Nossa, o que é esse piano? Né? Ó Olha isso Essa música Nossa, muito massa, velho Nem começou a letra ainda Não tá Pelo chão, pelo amor Pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, nome do Senhor A minha amada, a minha família E o 9 de julho Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho A gente atira no escuro Não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim Já estava escrito, neguinho Um baianinho, assim Que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rir Isso eu sei O relógio não para Cara, ferida, sara Mas na alma não tem cura Na sua arrogância Ou na sua humildade pura Se segura Que te ofereço É muito bom É força e poder Através do som Eu digo Cada degrau A gente aprende a sofrer Viver Morrer Sorrir e a chorar Chorar pelo passado Pagar pelos pecados Contando cada sombra No seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá Drogado, cipá Enfraquecido, injustiçado Se afogando no mar Eu tô lá Lado a lado Com a fé no coração Nem que pra isso Eu amanheça Dormindo no chão Meu irmão That's my way Amando Esse é meu caminho E melhor eu vou É, então eu também Aqui a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã O sol não tem Olha que absurdo Olha esse refrão, velho O cara cantando Eu nunca vi o seu Jorge Cantando desse jeito, caralho Porra Vai o vento vai abrir A luz de um novo dia Sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai inspirar Vai alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você É o evento, né? Vai inspirar E alimentar você Revolução se aproxima Se prepare Pegue suas armas Marcha, paxe Nunca pare Encare a guerra de frente Mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes Sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci Eis-me aqui Nunca abandonei Não quero ser um rei Não quero ser um Zé Só quero minha moeda E a minha de fé Axé Comigo na fé Bandido O gueto sempre Tem na frente o inimigo A polícia é racista Mais do que ninguém A favela entre o céu Inferno Jerusalém Lamenta Aguenta Enfrenta a batalha Violenta É a vida No fio da navalha A falha mundial Espiritual Um fuzil É um texto Dantesco De shake Espertitio Você já viu Sangue e pobreza demais Pegaram ele Verdadeiro pra se encontrar a paz Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será Quer lutar Trabalhar E depois morrer? Pode crer Veja você Vários elites Nossa, olha essa parte, velho Ah, não Encontrar a paz Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será Quer lutar Trabalhar E depois morrer? Pode crer Veja você Vários elites Na disposição Situação E no apetite Acredite Que você pode chegar No fim do arco-íris E um pote de ouro encontrar That's my way That's my goal Esse é meu caminho E melhor eu vou Eu gosto de pensar Que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas se na manhã O sol não fugir Usar as nuvens Cisar tudo vai mudar A chuva caçará E o peixe vai abrir A luz de um novo dia Sempre vai estar Para clarear você Para iluminar você Para proteger Para inspirar E alimentar você Para clarear você Para iluminar você Para proteger A vida não é mesmo Dois cães Que da hora esse refrão, né? Puta merda, velho O que você acha? O que essa dupla fez? Caraca Caraca Mas eu queria entender melhor a história Do que? Do vídeo? É Então, parece que aquele cara loirinho lá que chegou no carro gostava da menina Viu os dois se pegando e ficou puto com o moleque E achou que ele tava, sei lá, fazendo alguma coisa com ela É, não sei o que ele achou, mas ele ficou puto Porque eu acho que ele gostava dela Aí depois ela leva ele de novo pra um rolê que o cara tava, que o Branquinho tava Mas o Branquinho parecia O Branquinho pegou ele pra bater nele no... Então, eu não entendi quem que pegou ele Mas foi o Branquinho Põe aí pra gente ver se tem alguma coisa Eu não entendi quem que pegou ele aquela hora Mas aí tipo, foi meio bizarra aquela parte Porque os dois caras pegaram e levaram ele pra uma quebrada Aí tipo, apareceu a imagem do Seu Jorge ali no canto E aí os cara vazou Não é do Seu Jorge? É, não era? É o cara que tava escrito lá no começo do vídeo que tinha sido morto Ah, é? É por isso que eu queria saber quem é esse cara aí Agora sim, Racionais merece todo o respeito do mundo Porque os caras são os padrinhos do rap no Brasil Mas essa música aqui do Led Rock eu gostei mais do que qualquer outro do Racionais que eu ouvi, cara Muito bom! Vai pra baixo, amor! Caraca! Eu achei que tivesse uma pessoa específica Mas pelo jeito não, né? É mais por... Nossa, mas que som lindo, velho Muito lindo! Muito lindo! Muito, 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 muito lindo Nossa Senhora! Realmente, eu gostei mais do que qualquer outra música do Racionais que eu já ouvi E aí é o caminho que eles querem seguir, né? That's One Way Que é o que mostra no clipe Tipo, o cara que tá ali vivendo uma vida honesta, né? Tipo, juntando as pessoas, né? Que ele tá distribuindo o coletinho da festa tudo junto É, do evento Nossa, bem massa! Caraca! Essa aqui vai entrar pra playlist agora! E é muito gostosa pra você ouvir mesmo, né? Nossa, o... O tempo é lindo, o refrão O seu Jorge não decepciona nunca, cara, nunca Nada que... Ele não faz participação de coisas meia boca Ele só faz participação de coisas top Muito legal, nossa! Curti! Puts! Muito, 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 muito massa Eu me confundi um pouquinho, né? Porque eu sempre quero entender todas as duas coisas Tanto a música quanto o refrão E aí quando o refrão... Quanto o clipe E aí quando o clipe tem essas histórias Eu me perco um pouco É, é foda mesmo Eu acabo me dividindo Não conseguindo pegar 100% dos dois Mas assim, achei que... Genial! Eu preciso ouvir mais algumas vezes Pra conseguir entender tudo certinho, né? Tem o vídeo, né? Só a música pra gente pegar a essência Mas o que eu consegui pegar é muito boa mesmo, né? Muito boa, muito boa E a produção musical, velho E a produção musical é fenomenal Sim, muito linda O beat, os samples que eles usam, as rosinhas assim... É um clássico É um clássico, é um clássico É de rock Mudou muito bem, cara É de rock e não precisa do Racionais pra ser rapper, não Não precisa do... Não, ele não precisa Ele consegue se virar sozinho Muito bom Não precisa de babá, não Cara, curti demais Nossa senhora Somzaço, galera Então é isso É... Andy Rock e a voz forte da Norte Da Norte Destruiu Destruiu completamente Ele e o seu Jorge Pelo amor de Deus Dá até raiva Dá até raiva Não, não, não Sem condições, sem condições E é isso E é isso E é isso Quem somos nós perto desses caras? Tá, então deixa o like, se inscreve E aí a gente se encontra no próximo vídeo Ative o sininho Ative o sininho Se você tiver interesse em ser membro Clica no botãozinho Seja membro aqui que a gente explica E até o próximo vídeo, tá? Tchau